O que você tá fazendo, hein, mano? Tô vendo que tem alguém na nossa frente. E tem? Tem ninguém, ninguém. E tá sentindo o cheiro de alguma coisa? Cheiro de nada. Solta a vinheta, batata. Fala, galera. Começando mais um mês ao Viverde. Aonde, Felipe? TV ao Viverde. A TV aqui? Mais cresce no Brasil. É isso aí. E no YouTube. Não copiamos de ninguém esses logans aí. A gente acabou de criar. Acabou de criar, mano. E é isso. Hoje, vocês podem ver, não tem pep aqui, não tem, não tem. Pep não veio, tá com probleminha aí no trabalho. Foi, foi. Chinelinho. É, chinelinho, não veio. Só o Felipe. Problema no dedão, acho que foi. Agora, ó, já são 11 horas da noite e a gente tá gravando aqui pra levar o quê? De formação mais igual. Pra levar tudo que o torcedor palmeirense mais precisa. Ele merece, ó. Ah, merece, merece mesmo. Então, vamos começar falando Palmeiras e Fluminense. Fluminense e Palmeiras. Lá em Brasília, eu estive acompanhando de perto com meus olhos. O Palmeiras jogando futebol. Foi o futebol de primeira. Futebol tranquilo. Jogou bem, marcou bem. Você pode ver que quando um jogador adversário tá com a bola, tem dois, três casas em cima. O que você colocou aí no primeiro tempo? Começar lá do comecinho. Vamos lá, né? Olha, o Palmeiras, ele fez um primeiro tempo. Acho que se existisse perfeição, o Palmeiras teria sido perfeito hoje no primeiro tempo. Por quê? Desculpa, pessoal. Desde o começo do jogo, o Palmeiras, ele já fez aquela marcação pressão, mas fez com inteligência. Então, quando um determinado jogador do Fluminense recebia a bola, você via que toda aquela linha do Palmeiras avançava. Não era só, por exemplo, o Jesus que ficava correndo, nem um besta, nem um braço pra cá. Se o Jesus ia aqui, o outro já pegava o outro aqui. Isso ocasionava chutão ou passe errado. A gente viu a zaga do Fluminense ou dar bastante chutão ou errar passe, o que dava um contra-ataque praticamente mortal para o Palmeiras. Ali, duas bolas paradas no primeiro gol. Sensacional a visão do Dudu, que não desistiu do lance. Eu demorei pra cacete pra ver que foi gol, porque a bola foi, pelo menos na TV, na estádio, eu não sei, mas foi de um jeito esquisito. Eu demorei pra ver que foi gol. Ali até que deu pra ver que... É, porque ela passou do Diego, aí o Dudu deu a voadora, estilo Ibrahimovic, mas não deu pra ver na TV. Eu, sei lá, eu também, eu não sei se eu viajei, mas eu demorei pra ver que foi gol. Mas foi um gol, vi, eu comemorei bastante, foi um gol importante, inteligente. E ali depois o Jean, que já tava jogando muito bem desde o começo do jogo, ele acertou, no segundo gol, a bola rebateu do escanteio, ele acertou um passe sensacional, eu acho que foi o Dudu, ele abriu a jogada de um jeito inteligente, passe bonito de três dedos, o Dudu tocou pro meio, o Moisés bateu, ela voltou, e aí, puta golaço, o Jean, rei de Brasília. Todo mundo tava falando, será que o Henrique, além do ex, né, será que um dos Henrique do Fluminense vai fazer gol? É, mas a gente tinha também, né, tinha o Aroca, tinha o Jean, e o Jean fez. Então o primeiro tempo foi bom, aí no segundo tempo o Palmeiras também foi bom, sofreu muito pouco, quase não sofreu. Quando precisou do Jailson, ele tava lá, que fez uma defesa sensacional, fez uma outra defesa de falta. De falta foi uma bela defesa também. Só que eu acho assim, não é cornetar, não dá pra você falar alguma coisa ruim desse jogo, porque o Palmeiras foi lá e ganhou com autoridade. Não é cornetar, não é cornetar, mas que é o bem do Palmeiras. Mas porra, velho, você tem ali três chances, quatro chances claras no segundo tempo, e pra mim, ou o Palmeiras tem muito preciosismo pra finalizar e não faz o simples, ou às vezes finaliza com muita pressa e não olha. O Roger Guedes pegou várias boas que ele poderia ter tocado, o Tietchê fez isso uma vez, o Dudu fez isso outra vez. Então o Palmeiras não matou o jogo, 2x0, um placar bom, é. Mas aí se por acaso tem um escanteio, o Fluminense faz o gol, fudeu, né? Aí é aquele ranço, aquela coisa que de repente a bola entra. Aquela bola que entra, o Jailson pegou. Já é, já começa. Então assim, o Palmeiras jogou muito bem, mas tem que aprender a matar o jogo. Um 3x0 ali, voltaria. Matado. Qual fez o gol, mas tá dividido, né? Pois é, chateado ali, né, pelo gol do Gabriel, do Gabriel Jesus, ele queria que ele fizesse um gol, ele voltou bem, ele deu uma movimentação diferente pro ataque do Fluminense. Foi caçado em campo também. Foi caçado, abriu espaço, batalhou pela bola. E também fico chateado só pelo gol do Gabriel, o Pitbull ali, que não entrou por pouco, ela bateu do lado, e nem entrou, e saiu. Gosto muito dele, e fiquei chateado que a bola não entrou. Mas de resto... Mas o Palmeiras fez um bom jogo, e também gostei muito da partida do Tietê, que tem jogado muito bem. Todo mundo jogou bem, mas o Tietê foi muito bem no jogo, né? O Gabriel voltou bem também. Voltou. Aí tivemos alterações, né? O Cleiton entrou no lugar do... O Cleiton entrou o Arouca. O Moisés, né? O Arouca entrou no lugar do Gabriel, e o Roger entrou no lugar do Eric. O Roger entrou meio mal, né? Então, o Roger eu acho que ele até entrou participando legal do jogo, mas é aquilo que eu falei, é, às vezes o Palmeiras é meio afoito. Então, teve ataque que o Roger pegou, ele poderia rolar a bola para o companheiro do lado, e ele quer bater para o outro. Bem, a gente entende que o cara quer fazer o gol, mas... Às vezes tem que pensar mais, né? Tem que ter calma e saber matar o jogo. Então, agora a gente vai pegar... E de positivo e negativo, só para a gente encerrar esse jogo, vai dar o primeiro momento. Ó, para mim, positivo... Ah, tem a volta do Gabriel Jesus, né? Que dá uma movimentação interessante para o ataque. E o Gabriel Pitbull, que eu gosto muito dele. Para mim, ele voltou muito bem. São os destaques positivos. Negativo, eu não tenho o que falar, sinceramente. Negativo, eu acho que não, também. Não vejo ninguém, assim, que distoou tanto do jogo. Então, o próximo jogo agora do Palmeiras é na quarta-feira. É, na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. E depois, o brasileiro vai pegar o Bambi, né? Em crise. Em crise. Eu queria que esse jogo fosse uns 5x0, 6x0 para matar ele. 7x0. Olha, a gente sabe que é difícil, né? Até porque, hoje em dia, os times fazem as 4x0, aí dá aquela tirada de pé. Porque eu sou contra. Eu acho que você tem que matar e fazer placar histórico. Porque isso fica para a história do time. Então, acho que contra o São Paulo, o Palmeiras tem tudo para ganhar. O São Paulo, que já está em crise, vem com um monte de desfoque. Acho que são 7 jogadores. Aí teve a torcida do São Paulo, que invadiu o CT, né? Tomou o Wesley, tomou um tapão na cabeça. E a polícia divulgou que roubaram. Você viu que além deles invadirem o campo para bater o jogador, roubaram muita coisa. Colete, né? Foi umas 5 bolas, colete, umas 7 camisas de treino, 8 blush. Não, mas falando sério, o Palmeiras é franco favorito. A zaga, inclusive, vai estar alugando. Se pudesse dar o chapéu, não dá o chapéu de mim. É, pôr o Dudu ali, o Roger, o Eric para cima dele. E o Palmeiras tem tudo para ganhar. E no jogo de quarto agora, voltando para a Copa do Brasil, o Palmeiras também tem chance de fazer um... Tem, tem chance. Se o Palmeiras, ele vai jogar com o time misto, né? O Cuca já falou. Já falou, não revelou quem é. Mas vai entrar com o time misto. Eu não sei também. Eu acho que ele colocaria na zaga, será que ele vai mexer e botar o Zé Acena, o Thiago, ou seja lá? É, eu pontei um time provável, bem provável mesmo, porque... Não, mas era assim, né? Era assim. Era de escola, era assim mesmo. É pesada, né? O Palmeiras é pesada. Em verga, em verga-varal. Em verga-varal. Mas, então... É... Um time provável, o time. Um time provável. Pode falar se é um time provável. Não dá para a gente saber, né? Não dá para entrar na cabeça do Cuca, né? Então vamos lá. Eu coloquei já Ilson, João Pedro, eu acho que o Mina continua jogando para recuperar ali, né? O Thiago Martins acho que deve entrar e o Egídio. Aí o meio deve ser Gabriel, Arouca e Cleitão Xavier. O ataque, Eric, Roger Guedes e Leandro Pereira. Talvez pinte o Rafael Marques, não sei. É, também pode ser, né? Mistinho, né? É, há uns programas atrás, antes do Palmeiras estrear na Copa do Brasil, muita gente perguntava para a gente, né? O que a gente achava do Palmeiras jogar a Copa do Brasil com um time misto. Eu acho que o Palmeiras tem eleito o suficiente para jogar as duas competições. Dá para jogar as duas. Claro, vai priorizar o brasileiro, não tem como. Mas tem um elenco bom que, por exemplo, esse time que a gente falou aqui, dá conta suficientemente do Botafogo. Eu imagino o Palmeiras perdendo esse jogo. Então eu acho que se o Palmeiras não pegar nenhum adversário tão cascuro pela frente, você ainda pode colocar um time misto. Mas é um caminho interessante, né? Já a oitava de final, ganhando... É, o futebol não dava para ele ver, mas o Palmeiras já está praticamente nas quartas de final. Praticamente. A Copa do Brasil é foda, né? Tem umas zebras, né? Já está praticamente nas quartas de final. Então é outro caminho interessante aí para a Libertadores. Então é isso aí, o Palmeiras pega o Botafogo na quarta-feira, 7h30, né? E de notícia a gente tem o quê? Cobertura teve ao viver. Cobertura teve ao viver, vai estar presente. Inclusive eu e Felipe Donati. Isso aí. Donati dá de volta aos gramados, né? Depois do tempo afastado, estamos de volta. E o Palmeiras, então... O Cuca se empurrou, né, amor? É, o Cuca falou... Essa semana, depois do jogo aí contra o Fluminense, ele disse que não se importa muito em quantos pontos o Palmeiras está na frente do segundo, que isso é bobeira. E ele projetou ali o Palmeiras campeão com 72 a 74 pontos. Sou ruim de conta, isso daria mais uns 20 pontos, mais uns 30 pontos, né? O Palmeiras está com 43, daria uns 30 pontos aí. É, tem que ganhar 10 jogos. Fazer ponto aberto, né? É, tem que ganhar 10 jogos. E também teve a notícia que saiu que o Aroca, né, também foi pego no doping, né? O que o pessoal está usando lá? No isó, no Palmeiras. É, o Aroca eu não sei não. Tem cabelo pra caralho, o que é que ele está usando? É, não pode ser a mesma substância com o Alexandre, que não tinha cabelo. Deve ser a hora de entender. Aí ele foi pego no jogo do Palmeiras e Internacional. E também parece que o jogador do Winter também foi pego, mas a gente não tem muito mais notícias sobre isso. Eu gosto muito do Aroca, sabe? Eu torci muito para o Palmeiras contratar ele. Eu gosto muito do Aroca. E ele foi contratado, eu fiquei feliz quando ele veio ao Palmeiras. Felizmente aí teve um monte de lesão, né? Não conseguiu dar muita sequência. E agora esse jogo do Oping, que a gente não sabe o que vai dar também. E também perdeu a vaga, né? Porque teve o Gigi, também o Gabriel. Deu. E a gente tem perguntinha, né, Feliz? Claro que a gente tem. A gente sempre tem pergunta. Bora. O Venício Souza pergunta o que vocês acharam da reestreia do Gabriel Pitbull. Eu gostei, gostei. Marcou bem, jogou bem, gostei. Também gostei. Jogador importante pra mim. Tomara que ele não tenha mais lesão e continue no Palmeiras, né? Gabriel Haddad, na opinião de vocês, por que o Palmeiras vem esses jogos difíceis fora de casa e perde pontos fáceis pra times menores em casa? Olha, isso aí tem que perguntar, viu, pra não sei quem, porque é difícil mesmo. Contra a ponte, né, perdeu dois pontinhos importantes lá. Ainda bem que tirou esses pontos fora de casa. Eu acho que é assim, cara. Como diz o nosso amigo Galvan Bueno, não tem mais bobo no futebol. Não tem mais bobo no futebol. Não tem mais. Então, qualquer time que você vai jogar, por pior que ele seja, ele vai jogar contra o Palmeiras, é sempre fechado. Sim. Então é aquele ranço. O aponte preto é bem fechadinho. É aquele ranço. É 11 caras atrás. E aí tem... Cara, tem, acho que uma coisa psicológica. O Palmeiras tá em primeiro, tá jogando em casa, tem que manter a liderança. Eu acho que isso gera até um clima de nervosismo. Um estádio cheio, esperando pelo gol. Eu acho que isso não dá uma tranquilidade muito bacana. E quando o Palmeiras tá fora, vai jogar contra o Fluminense, por exemplo, é um time que, por estar jogando em casa, não dá-me em casa, não dá-me em casa. É uma hora deles. É um time que vai propor o jogo, né? Tá diante da sua profissão, vai sair mais. E aí o Palmeiras tem jogador, ponto e jogador rápido, que eu acho que acha mais fácil o espaço. É teoria, né? Eu também não sei. Eu acho que... Não dá mais brincar muito bem, né? Não pode perder ponto em casa. É o que não perca mais, né? Ponto em casa agora. Pois é. Diego Veiga pergunta, vocês estão a favor da permanência do Cuca para o ano que vem? Ah, eu sou. Eu sou a favor. Acho que ele tem que trabalhar no mundo. Não trabalha o moriguinho. Não trabalhei. Olha lá, o Cuca tá falando aqui com a gente. Incorporou o Cuca. Olha, eu também sempre gostei do Cuca, viu? Eu queria aquele... Tem dois técnicos que eu queria que passasse pelo Palmeiras. Um era o Dorival, que eu acho que foi injustiçado com aquele time desgraçado que a gente tinha. Igual o Palmeiras... Era um time horrível. Você vê que o Dorival no Santos tá fazendo trabalho bom. Eu gosto do Dorival, queria que ele passasse pelo Palmeiras e também queria o Cuca. São duas ou três razões que eu gosto. Tá, pra mim o Cuca fica. É, eu também. Eu tenho que falar do trabalho dele. Mesmo que o Palmeiras não conquiste o título, eu acho que o trabalho tá sendo bom e tem que dar esguramento, né? Vai mudar de presidente, mas o presidente vai ser ainda praticamente o Paulo Nópolis que vai comandar. Então, eu acho que ele vai deixar ainda, né? E só lembrando que o Cuca bateu no peito antes de começar o campeonato, dizendo que o Palmeiras vai ser campeão e, por enquanto... E se não for, a gente vai invadir o CT pra pegar ele. O Patrick Ramos pergunta aqui pra finalizar. O que vocês acham? O que é o Patrick Ramos? O Patrick Ramos tem tudo, meu. Ó, o Patrick Ramos, obrigado pela audiência. O Patrick Ramos tá sempre mandando perguntas. O Patrick Ramos tá sempre com a gente. É isso aí. Um abraço, Patrick Ramos. Um abraço, Patrick. Ele pergunta o que vocês acham do Conca pra 2017. Eu acho. Não tenho acompanhado. Não tenho. Não sei nem como tá o futebol dele. Tá na China, né? Acho que sim. É, o Conca é um jogador caro. Eu gosto do futebol dele. Faz muito tempo que eu não acompanho. Se for pra ser o Conca, que era o Conca do Fluminense, claro que eu quero. Mas também já não sei nem a idade dele. É, eu acho que ele tá com um parê de dois. Será? Mas tipo, isso é Roberto, né? Hã? 34. 34? A informação aqui, ó. Produção 34. Caralho, não pique, hein? Não pique, viu? Beleza. Acabou a pergunta. Acabou a pergunta. Então você que tem alguma perguntinha? Tem uma pergunta que vocês quiserem fazer. William Bonner pergunta como faz pra superador do término. Ah, o William Bonner perguntou como faz pra o quê? Superador do término. Tem que o quê? Assistir o Palmeiras jogando. É, o William Bonner. Você... Tem que virar palmeirense, porque ele é vascaíno. Ele é vascaíno. Então já tem a irmandade ali, né? Já tem o senhor de ir ali de lado a lado. Então, William Bonner, eu te sugiro a ir no shopping. Vai na Centauri. Eu sei que o seu cartão deve ter um limite desgraçado de alto. Na Centauri. Compre uma camisa do Palmeiras. Vai na Palmeiras Store, Academy Store. Pode ser. Compre a camisa do Tietê. E... Sai daí no carrinho e todo mundo vê no jornal. E assiste o Palmeiras. Você vai ter uma alegria. É melhor você for por futebol do que você for por amor. Boa, Felipe. Gostou? Tem uns abraços também. Então você que quer mandar pergunta, escreve aí nos comentários que a gente está sempre selecionando as perguntas, né, Felipe? É isso aí. E você também não pode se esquecer de maneira nenhuma de se inscrever no canal, tá? É verdade. Eu vou colocar o botãozinho aí. Você se inscreve no canal. Não se esquece de nenhuma nenhuma. E dê um like, né? O like ajuda muito a gente, né, Felipe? Por favor, né? O like vale muito. Vale mais de ter reais. O like ele não enche a nossa barriga, mas o like ele dá muita moral pra gente. Porque quando a gente... Antes de sair de casa a gente sempre dá uma olhada nos vídeos. E quando tem bastante like a gente está feliz. Quando não tem, olha, é uma tristeza. Fica triste. Mas a gente tem uns abraços aqui. O Felipe vai falar. E olha, tem abraços pra caramba. Acho que o pessoal se empolgou ali com o vídeo de aniversário do Palmeiras. É verdade. Teve um vídeo. A gente arrebentou todo o estúdio. Se não assistiu, entra aí no canal. Vai assistir. O pessoal abraçou a TV Alviver. Então vamos lá. Gabriel de Amor. Doni Camargo. Matheus André. Matheus André Sanches. Desculpa. Matheus André Sanches. É. Será que ele é amascarado? Não, quem é isso? O Junior MV. Eita porra. Making of. Isso aí vira história. Isso aí vira história. Será que agora não sei se é... Não, é tomada. Chuta a tomada aí. Chuta que é uma culpa. Queimou a lâmpada da... Pessoal, tivemos probleminha técnico, mas voltamos. Graças ao nosso amigo Leonardo Diacuco. Que também é eletricista. Ele é eletricista. Ele arrumou a luz aqui e voltamos. Vamos voltar aí. Vamos lá. Voltando os abraços aqui. Gabriel Javor. Doni Camargo. Matheus André Sanches. Junior MV. Rafael Gomes. Fabiana Souza. Lucas Furlan. Gabriel Costa. Matheus H12. Leonardo Poliesi. Jefferson Alves. Wesley Dias. Patrick Ramos. Continua a luz aqui. Harrison Wells. Harrison Wells. Bonito nome, hein? Lucas Ogassawara. Alex Santos. Jorge Henrique. Felipe Leal. Thomas Anselmo. Soraya Oliveira. Jaqueline Gomes. Rodolfo Sartori. Bruno Bispo. Leonardo Vinicius. Didiou. Didiou? Didiou. Clássio Porco. Abraão. Clássio pede um abraço para Alagoas. Alagoas. Aquela abraça. E aí também, né? A gente quer deixar aí um abraço especial para os nossos amigos italianos, né? Amigos italianos que sofreram... Estão sofrendo aí com o terremoto. Ele veio aqui, ó. Homenagem para o Itália. E um país que nos deu palmeiras, a pizza e o molho de tomate... Pode... Por que eu ia fazer isso? Não deveria passar por uma coisa dessa, né? Infelizmente. Pode esquecer que comemorar também é 100 curtidas. Cuidado, Nath. Gente, não quer pegar fogo? Aê! Ai, caraca, caraca, caraca! Ah, mano... Mano, fui eu, caralho. Deixa eu ir nisso. Não fui com a minha. Caralho, o bagulho queimou tudo. 100 mil curtidas, cara. Se curte a... Ô, pessoal! Sabe com essa porra, mano? 100 mil curtidas, pessoal! Obrigado! Não se esquece... Sabe essa porra no chão, mano? Não se esquece de se inscrever. Já no chão, já no chão. Já no chão. Põe no chão, pode põe no chão. Não é queimou pro chão, mano. Pessoal! Nunca mais... Ah, mano. Nunca mais a gente já seja essa merda aqui. É a segunda vez que queima tudo. É a segunda vez que queima tudo. Mano, e pior que... Caralho, o bagulho queima tudo, mano. Queimou tudo, mas faz parte. Olha o cheiro, velho. Pessoal! A gente não era muito por aqui. Obrigado pela companhia. Você que não curtiu a página no Facebook, entra lá. facebook.com.br TV Alviverde. Se inscreve no YouTube também. Dá o like e ajuda a gente. Manda sua pergunta. Tamo junto. Tamo junto. Palmeiras, quanto? Ah, vamos lá. Palmeiras e... Lupi, Lupi. Palmeiras e Botafogo. 2x0 Palmeiras. 3x0 Palmeiras. Palmeiras São Paulo, fala... Não, mas a gente vai... É, no próximo programa. Valeu, pessoal. Fica por aqui. Falou, tamo junto. Fui. Diretor. Parabéns. Caralho, ele... O bagulho é do modo, né? Ai, você viu? Eu acendi o bagulho e ele já começou a espinca. Olha, pode até ser o caminho aqui. Ele acabou com a... E aí E aí E aí E aí